Música Hi everyone, vídeo simples, só pro canal retornar, porque senão o canal não volta, né? Bom, como muitos sabem, eu tava com um problema aí na coluna Dei um mole lá no trabalho, peguei um negócio de mau jeito e fiquei um tempinho meio mal Bom, vamos ter a Summer Game Fest Não só isso, também vou falar do Station Play que aconteceu em janeiro Porque eu já fiz o vídeo, já tá gravado Também vamos falar do Station Play que aconteceu recentemente Também, tá? Também já tá gravado E vamos falar também do Science View Transmission E claro, vamos cobrir, ou pelo menos falar um pouco Do Summer Game Fest, né? Fora esses eventos, também os vídeos que estão atrasados vão vir Mas não mais é isso, pretendo voltar mais forte agora pro canal Vamos ter mais vídeos Não digo talvez que a gente vai ter muitos e muitos vídeos Mas vamos ter pelo menos um por semana Vamos ter vários unboxings de controle Então, eu espero vocês aí pra essa nova temporada do canal Espero o apoio de todos E vamos rumo aos 300 inscritos finalmente Thank you for watching and have a nice day